Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus amores. Bom dia, meus seguidores. Bom dia. Alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê um dia glorioso na presença do Senhor. Gente, eu vou filmar pra vocês hoje as minhas rosas do deserto que eu comprei de semente. Olha. Eu compro sempre semente na Tailândia. Eles dizem que são dobradas, que são isso, são aquilo, são verdes, são amarelas, são azuis. Isso não existe. Todo deserto, rosa do deserto azul não existe, olha. Eu comprei essa daqui, olha. Como se fosse uma green. Green. Green em inglês é verde, né, gente? Green. Comprei como se fosse uma rosa do deserto verde. Plantei a semente. Ela passa de seis meses a um ano pra florescer, né? As minhas passam seis meses. Geralmente seis meses, oito meses floresce. A simples, né? Floresce mais rápido porque elas são mais rápidas do que as dobradas, do que as enxertadas. Resultado, olha. Eu comprei semente como se fosse green, ou seja, verde. Rosa do deserto verde. Eles anunciam lá no site dele em Taiwan, né? E a gente compra via correio. Eu compro via correio. É um pacotinho de semente, pouca coisa. Eles deixam passar. Não pagam imposto, não. Mas, só que, eles vendem sementes enganando a gente. É incrível isso. Estão enganando todo mundo. Porque não vem uma dobrada sequer. Se você quiser comprar dobradas, triplas, você tem que comprar em sites confiáveis. Em pessoas que revendem confiáveis, viu, gente? Porque eu já comprei bastante. Essa é a minha rosinha. Ela não é feia. Ela é linda. Ela é muito bonita, gente. Então, que graça, né? Ela é graciosa. Mas, eu comprei como se fosse verde. E ela floriu rosinha claro. Não foi ruim, não, viu, gente? Porque não é tão cara lá. Sementes, não é cara, não. Baratinho. E você planta e nasce. As minhas nascem tudo. Ó, tem três galhos. Uma, duas, três, quatro galhos. Estão estiolados. Eu vou esperar acabar essa floração. Pra poder podá-los. Então. São rosas do deserto. Que eu compro de semente. E não tem problema nenhum em vocês comprarem sementes. Agora, não esperem que venha uma cor que vocês desejam. Viu? Não esperem isso, não. Porque geralmente vem. Ninguém sabe. O rosa do deserto é surpresa. Você compra como uma cor. E depois que você planta, vem com outra cor. Mas isso não significa que você vai ficar triste, não. Sabe? Porque elas, de qualquer forma, elas lhe trazem muita alegria. É, muita alegria mesmo. Como é que eu faço com elas? Eu planto elas na areia. Na areia, cubro com um papelzinho e deixo. Cubro com um plástico, né? Um plásticozinho e deixo na sombra até brotar. Quando brota, eu tiro aos poucos, boto no sol e ela se desenvolve. Essa aqui é nova, novinha. Tem um ano, um ano e pouco essa. Tem muito, é um ano e meio. Mas já está assim. Olha o tamanho que ela cresceu. Olha como ela cresceu, como está linda. Então, se vocês quiserem comprar semente, procurem fornecedores confiáveis, viu, gente? Fornecedores confiáveis. Mesmo assim, é surpresa. Rosa do deserto é uma caixinha de surpresa. Porque elas herdam genética dos avós até, né? Como todo mundo, como gente também, as plantas são assim. De repente, você compra uma rosa achando que ela é dobrada, que ela é tripla. E você planta, quando vai sair, sai simples e rosinha. Não é? Sai simples e rosinha. Mas não significa que elas sejam feias. Eu gosto delas de qualquer jeito. Rosa, amarela, azul. Azul não existe, né? Você sabe que azul não existe. Azul é fantasia de quem diz que vende azul. Azul não existe. Existe verde, existe rosa, existe vermelha, amarela, laranja. Não é? Essas eu lhe garanto que existem. Listadinhas, as pintinhas. Brancas, muitas brancas. Perfumadas. Existem sim, que eu tenho delas. A uns pouco elas vão estar acordando agora. Quando elas terminarem de acordar mesmo, acordar, ficarem assim bem acordadas, eu vou trazer para vocês todo dia uma novidade de rosa que eu tenho aqui. Tenho bastante, viu, gente? Pode aguardar de pó, dar enxerto, né? Ao substrato. Vocês vão aprender comigo, porque eu tenho muita experiência com elas, sabe? Tem muitos anos que eu cultivo. Cultivo por hobby. Vendi um tempo, mas deixei de vender, porque eu não quero vender. Elas são umas meninas para mim. São minhas meninas, certo? Aí eu fico assim, não gosto de vender, de jeito nenhum. Até muda de galho, eu vendo muda de galho, porque muda de galho eu tenho uma matriz. Agora as matrizes eu realmente não gosto de vender, gente. Eu fico assim, sabe? Eu tenho um amor por elas tão grande. Eu gosto delas, sabe? Me distrai, elas me alegram o dia. Quando eu chego aqui, gente, olha que maravilha. Eu fico aqui assim, extasiada. É muita alegria, gente. É muito amor. Então, se vocês quiserem rosa no deserto, procure sites confiáveis. É fácil de cuidar. Não tem dificuldade. Não tenham medo de cuidar. Elas são fáceis, são rústicas. Entendeu? Não exige muito esse negócio de adubo. Até adubo isso, adubo aquilo. É tudo fantasia. Até na areia elas se reproduzem. Certo? Até na areia elas se reproduzem. Porque no habitat delas é no deserto. O nome rosa do deserto. Elas ficam sem folhas lá também. Crescem bastante. Não tem nem segredo, não. O povo faz muita confusão. Tem muita praga. Dá praga, dá isso, dá aquilo. As minhas não dão praga, não. As minhas, acho que só dão praga se você começar a encher de adubos, produtos químicos. Mas se você criar naturalmente com areia, com um pouquinho de adubo de gado, um pouquinho de esterco de gado, se você quiser colocar. Eu não coloco, eu não tenho aqui. De vez em quando eu coloco um adubinho pra floração. Elas vão embora. Tranquilamente. Timidazinhas, são tímidas. Não precisa aquela coisa assim de ficar... Quero uma rosa, super rosa. Eu quero só as flores dela, né? E o caldex que tá desenvolvendo. Eu faço a poda do caldex, vou arrumando. E ficam lindas. Viu, gente? Pra hoje, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E cuidem delas, porque elas são maravilhosas. Vocês vão ficar assim, apaixonados por cada rosa que vocês nasceram. Olha aqui, eu tô de semente. Olha que diferença, ó. Simples e linda. Também de semente, gente. Olha, semente. Eu comprei a semente em Taiwan. Veio pelo correio. Essa também eu comprei de semente, gente. Olha que linda, ó. Cada uma é diferente da outra. Não existe esse negócio assim. São iguais, são iguais. Não, não existe, não. É dar uma com sua beleza. Não é? Simples, são mais floríferas. São mais fáceis de cuidar. Tem amarelinha, tem rosinha, tem branquinha simples. Eu amo as pessoas simples, as espétulas simples. Eu tenho muitas enxertadas. São caríssimas enxertadas. Mas eu tenho porque eu gosto também. São muito caras. Mas eu compro. Compro e reproduzo. Faço enxerto. Faço enxerto com elas. Entendeu? Eu gosto. Eu gosto sim de ver enxertar e ver pegar o enxerto. É gratificante também, né? Então, dessa simples, eu enxerto nas dobradas. Eu misturo. Faço aquele enxerto misturado. Fica tudo bom, tudo legal. Olha aqui, olha. Aqui é um galho que eu plantei. É seco, seco, seco. Não tem um pingo de água. Ele está aqui, pegadinho. Eu nem molho. Porque nesse inverno aí, né? Se molhar, ele apodrece o caldex. E aqui está chovendo de vez em quando. Então, não é necessário todo dia você ir cheio de água, não. Não é necessário mesmo. Isso é bobagem de quem quer comercializar e mostrar uma super rosa do deserto. Uma super caldex. Eles crescem naturalmente, gente. Tem que ter paciência, né? Esperar crescer, né? Esperar crescer. Eu plantei um galho aqui, gente. Olha aqui, eu mostro para vocês. Olha o galho. Plantei um galho. Olha como está. De botões. É um galho. Aqui é uma muda de galho. Eu fiz essa muda de galho. Eu tenho aqui na areia, ó. A areia. Está vendo? Olha como está de botões. Já. Nem folha tem. Está cheio de botões. E é dobrada essa. Pelo tamanho do botão, é dobrada. Foi um galho de algum que eu botei aqui. Nem lembro qual foi a rosa. Sei que ela é vermelha. Pelo botão, é vermelha. Ah, é um galhinho. Simplesinho. Botei aqui, ó. E não cuidei, não. Nesse inverno, eu deixei aqui, ó. Deixei aqui. Deixei aqui porque estava chovendo. Botei em cima no tablado. Deixei aqui. Então, é assim que eu vivo. É assim que eu cuido delas. Não tenho muita neurose. De ficar jogando isso, aquilo. Adubo, isso, aquilo. Não tenho, não. Eu fujo com muito carinho. Mas, eu não tenho muita preocupação em adubar direto, não. Vivo adubando, adubando. Essa aqui não adubei ainda. Estão florando. Não botei nem um pouco de adubo ainda. Então, assim, ó. Olha aí, ó. Não coloquei adubo ainda nelas. Estão assim, florando. Tá vendo, gente? Pois é. Essa aqui é a vida que eu levo. Essas aqui são minhas plantinhas. Minhas alegrias da manhã. Alegria da tarde e a alegria da noite. Eu gosto muito delas. Porque elas não me dão trabalho. São caras. De certa forma, elas são carinhas, né? Não é vocês que são baratinhas, não. Não. Elas são carinhas. Mas, a gente vai comprando devagar aí, né? Tem várias que eu comprei muito. Hoje eu estou comprando menos. Porque, depois da pandemia... Ah, que galho que eu plantei. Pegada, ó. Depois da pandemia, as coisas que eram mais difíceis. Correr, greve, para trazer semente. Mas, eu vou voltar a comprar minhas sementes. Porque eu amo plantá-las. Eu amo. Demora um tempo para crescer? Demora. E daí? O que é que tem? Não tenho pressa. Não é para que eu estar pressa. Se a gente tem muita pressa, as coisas não saem perfeitas. Então. Olha essa aqui, que flor bonita. Simples e bonito. Está aqui, ó. Começando agora. Agora que vai começar o show. Agora vai começar o show das rosas do deserto. Cada dia aparece uma florzinha. Tímida ainda. Muito tímida. Mas, daqui para outubro, vai florescer abundantemente. Então, para hoje é só. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê um dia de paz. Porque hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Bom dia, minha gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia.